A justiça britânica determina que chamar um funcionário de careca é uma forma de assédio sexual. Chamar um empregado de careca é semelhante a fazer um comentário sobre o seio de uma funcionária. Decidiram três juízes do Reino Unido. Imagem sem data de um homem calvo. A justiça do Reino Unido determinou que chamar um homem de careca e um ambiente de trabalho pode constituir assédio sexual. A história foi publicada por jornais ingleses na quinta-feira, dia 12. O caso envolveu o eletricista Tony Finn, que trabalhou durante mais de 20 anos da empresa Bung Company na cidade de Sheaft, na Inglaterra, até ser demitido em maio do ano passado. Depois de ser demitido, ele processou a empresa alegando, entre outras coisas, que havia sido vítima de assédio sexual de seu supervisor, Jamie King. Finn afirmou que King chamou de otário careca durante uma discussão de 2019. O eletricista disse ter ficado contrariado pelo comentário sobre a careca. Os três juízes do caso debateram se essas agressões verbais eram um insulto ou um assédio. Os juízes acabaram decidindo que uma linha foi cruzada pelo supervisor ao fazer comentário sobre a aparência do empregado. Para eles, o supervisor proferiu palavras para violar a dignidade de fim e criar um ambiente de trabalho intimidatório, hostil, degradante, humilhou ou ofensivo para o subordinado. Pela sua própria admissão, a intenção de King o supervisor era ameaçar fim e insultar. De acordo com o nosso juízo, há uma conexão entre parada careca, por um lado, e características relativas ao sexo de outro, reescreveram os juízes. A empresa argumentou que mulheres também podem ser carecas e os juízes então afirmaram que a calvície é muito mais comum entre os homens. Nós consideramos que a calvície é inerentemente relacional ao sexo, escreveram. Eles compararam a situação a uma outra história em que a justiça condenou uma empresa porque um supervisor fez o comentário sobre o tamanho dos seios de uma funcionária. A pena ainda não foi decidida. Apenas a uma coisa que eu fiz o comentário sobre o seu comentário sobre o seu comentário sobre o seu comentário sobre o seu comentário.